Era uma vez, uma linda jovem chamada Eloísa, que vivia no reino tão, tão, tão distante. Certa vez, ao vender a galinhada, conheceu um jovem cliente chamado Ugner. Uau, que menina linda! No dia 21 de maio de 2017, foi selado o início de um relacionamento que traria um grande enredo. O pai que pega jacaré com a mão e tem uma ferragista em casa. Os dois irmãos que medem dois metros. Só os irmãos não, a família. Mel, sua cachorra que sofre de transmetais. E a mãe, que tinha sua única flor do jardim. Ao passar dos dias, os laços se estreitaram. E o que eram apenas personagens, se tornaram uma família. Amém. 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 De todas as características que você tem, ser servo é a que mais me fascina. Deus me presenteou com alguém firme e ao mesmo tempo carinhoso, cuidadoso e amoroso. O mais lindo de vivermos esse casamento é que não tem a ver comigo ou com quem você é. E isso tudo tem a ver com Deus amoroso. Te amo como nunca imaginei amar alguém e que não nos esqueçamos desse amor puro e simples. As citações aqui ditas foram retiradas da história escrita por Jesus Cristo, o soberano e criador de todas as coisas. Amém. Eu prometo te amar e respeitar todos os dias da minha vida, pois ainda que tudo em mim se abale, ainda que os ventos fortes venham, ainda que o barco pareça virar Cristo, que é o elo perfeito, a segurança das nossas almas e a esperança da glória, Ele mesmo nos suprirá e fará o meu amor por você, com todo o meu coração. Amém.